A gente lembra aqui do primeiro corno que queimou lá, incendiou. Primeiro o quê? Corno. Porque a pessoa que faz isso é corno. Queimou lá o ecoponto do Piatã. Você viu um... O que seria um corno? É no caso do incêndio. Porque tem vários tipos de corno. Deixa ele explicar, Clóvis. Não, mas para aí também de me cortar. É o corno trouxa, né? Corno trouxa. Porque aí ele... É aquele tipo de que chega... Chega na casa dele, pega a mulher no sofá com o outro. Aí ele vende o sofá, né? Ele se desfaz do sofá. Então é um cara desse que sai de casa para queimar... É, para queimar o ecoponto. Uma coisa que Maringá há muito tempo queria. Ninguém instalou. Essa administração instalou. Era um projeto piloto. Estava começando. Mas aí vem um cara e queima. E aí parabéns realmente, como disse o Ângelo. Eu acho que tinha que... Até é uma questão de cidadania, mas tinha que receber um prêmio como incentivo ao rapaz que nas imagens aparece de moto ali, falando, brigando com o sujeito louco que estava descarregando esse material de resíduos inservíveis ali no local. E você vê que não está sendo atuado o ecoponto, mas o camarada foi lá de carro e jogou. Então, e esse tipo aí joga em qualquer lugar dentro do... Ele imaginou que ali fosse para isso. Não, mas não do lado de fora, né? E todo mundo sabe que ali está fechado, né? Por enquanto, até que... Então, é isso que tem... São dois seres humanos. O sujeito que... Cidadão que se preocupa, que foi ali, que reclamou. E o outro que está ali, né? Jogando material. E você vê que é... É outro tipo de sujeito, porque enquanto ele está... O cidadão está reclamando ali que ele está jogando o lixo, ele está quieto. O cara dá meia volta, ele pega e volta a jogar.